A família de um paciente em tratamento na OPECAM de Cascavel teve o veículo furtado nesta quinta-feira. O Leandro Souza tem mais informações. Olha que drama que vive a família do Reinaldo Rojas. Ele é paraguaio, vem de Salto de Guairá. E olha só, eles trouxeram o pai dele para tratamento aqui no hospital em Cascavel. E infelizmente o veículo que vocês vieram com o seu pai e a tua família foi roubado? Foi roubado, é isso mesmo. A gente chegou aqui lá para as seis e meia da manhã, daí a gente veio formar uma fila, pegamos o turno, fiquei por senha. Daí meu pai entrou no pronto atendimento porque ele não pode ficar ali. A gente chegou em cima e roda, sabe? Daí ele foi pronto atendimento, daí a gente ficou esperando aí na fila. Ele tem prioridade porque está cadeirante, né? Tem necessidade de atender rápido. Ele não anda e não fala, né? Daí a gente trouxe para ele. E daí lá para atender tudo ele, a gente foi tomar café, esperar um pouquinho. Lá em duas horas da tarde tinha que fazer outro exame, né? E daí lá onze e meia, onze horas, minha tia foi lá ver, ainda estava a caminhonete. Estava ainda. Ela pegou o casaco que já refrescava, né? Pegou o casaco, depois lá para onze e meia, o que está de um carro, foi lá para lá. Então você era um motorista porque é a caminhonete do teu tio. Sim, é do meu tio. Emprestou para nós para trazer o meu pai, né? Daí a gente veio em dois carros. Eu dirigi um carro e daí o outro cara desviou outro carro. Daí lá para onze e meia, ele foi lá para dar uma sonequinha porque dirigiu muito, né? De madrugada a gente veio. E daí não encontrou o carro. Levaram a caminhonete. Levaram a caminhonete. Que tipo que é a caminhonete? É uma blazer, é isso? Uma blazer 2006, cinza. 2006, prata ou cinza, mais acinzentada? Cinza escura. Cinza escura, então é meio grafite, né? Sim. Qual que é a placa dela? É placa paraguaia, Reinaldo? É placa paraguaia, né? Que no Paraguai não é pela cidade. É só Paraguai e está escrito três letras e três números, né? Quais são as letras e os números? B, A, O, 624. Quais são as letras e três números, né? Quais são as letras? Obrigado.